Tá aqui um bom questionamento. Tá aqui. Misturam-se com os pagãos. A palavra hoje fala de uma situação que muitos vivem. E é um alerta. Por quê? Nós podemos conviver com os pagãos e vivemos com as pessoas, convivemos com as pessoas que não têm fé. Isso faz parte da convivência. Ao contrário, como é que terão fé? Como é que se converterão? Se não houver quem pregue, se não houver quem testemunhe, se houver aquele que é sal na terra e luz do mundo. Então nós convivemos. A palavra não está falando disso. A palavra está falando de misturar-se. Misturar. Você sabe o que é uma mistura. Uma boa comparação é a massa do bolo. Antes é ovo. Antes é leite. Antes é farinha. Mas depois que você mistura tudo, já não existe o ovo, já não existe o leite, já não existe a farinha. É uma mistura homogênea. Uma massa toda por igual. Já é uma outra coisa. Pois é. Misturam-se com os pagãos. Podemos correr o risco de conceder, de tolerar, de aceitar, de participar e de ser um. Mais um com eles. A palavra está nos chamando a atenção da concessão excessiva, da permissão sem limites, da participação, do misturar-se, do ser igual, do perder a sua identidade. Não podemos perder aquilo que Deus nos deu. Aquilo que o novo homem que começou a nascer. Porque o velho está ali esperando uma oportunidade para sair, para recomeçar, para tomar a sua vez, o seu lugar novamente. Misturam-se com os pagãos. está aqui um bom questionamento. Está aqui uma boa avaliação. Está aqui um bom alerta. Misturar-se não é acolher. É ir além. É passar do ponto. Jesus, eu quero permanecer contigo, Senhor. Acolhendo os meus irmãos, acolhendo os meus queridos, acolhendo as pessoas, mas permanecer contigo, Jesus. Sem perder quem eu sou e quem tu queres que eu seja. Eis-me aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.